E aí pessoal, beleza? Hoje estou aqui para mais um vídeo, mas um vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Hoje é um tutorial de como fazer o efeito Chroma Key no Camtasia 8. No Camtasia 7 não tem como fazer, só tem como fazer a partir do Camtasia 8 por causa da ferramenta Visual Properties. Você vai importar os seus vídeos. Eu vou utilizar nessa videoaula esse vídeo aqui do Battlefield 2 e um do Van Damme que eu baixei direto pelo YouTube mesmo. Esse vídeo aqui já está com fundo verde, então eu vou importar aqui, selecionar os dois e colocar abrir. Pronto, para importar o seu vídeo para a sua timeline você já deve saber como que faz. É só você clicar com o botão direito e colocar Added to Timeline. Aqui só dá OK. E o vídeo que já está com fundo verde, você tem que sempre colocar ele por cima dessa track aqui que você está editando. Então você clica com o botão direito também e vai em Added to Timeline. Ou simplesmente pega e arrasta esse vídeo aqui para cima e solta. Pronto. Ele já está aqui. Só que você precisa colocar ele onde você quer que o efeito fique. Eu vou ver aqui alguma parte que eu quero que o efeito fique. Bom, eu quero que o efeito fique depois dessa exploração desse helicóptero. Então eu pego, clico e arrasto esse efeito aqui para depois dessa linha. No caso, aqui. Que explodiu o helicóptero ali e vai passar o efeito. Só que o efeito aqui ficou por cima do vídeo, não é isso que a gente quer. A gente quer ele como chroma key. Então a gente tem que tirar esse fundo verde dele e deixar só o nosso personagem aqui, o Vandane. Você clica em More aqui e vai em Visual Properties. Você tem que lembrar de deixar o seu efeito selecionado, não o seu vídeo. Não pode estar azul aqui no seu vídeo. Tem que estar azul no efeito para selecionar o efeito. Dentro do Visual Properties, você vai na ferramenta Remove a Color. Ou seja, remover uma cor. Desce aqui. Bom, a gente já viu que já removeu bastante daquele verde ali do fundo. Só que ainda não removeu tudo. Então o que a gente faz? A gente vai na Tolerance e vai aumentando. Até diminuir bastante. Já está quase. Bom, acho que 70 aqui já fica bom. Porque senão vai apagar o nosso personagem também. Isso aumenta demais. Aqui nos 70 já fica perfeito. Tem essa ferramenta aqui também, a Softness. Que dá uma suavizada. Então você pode aumentar um pouquinho. Não tanto, senão o personagem também desaparece. Eu vou colocar aqui ela no 13. Que já fica de bom tamanho. O efeito principal já está pronto. Eu vou dar um play aqui para vocês verem como ficou. Vou puxar um pouquinho aqui o vídeo para o lado. Bom, o principal efeito é esse. Só que você pode diminuir o nosso personagem também. Bom, estando com o efeito Chroma Key selecionado aqui. Que é a nossa Track 2 em azul. Ela está selecionada. Você vem aqui nessa setinha. E arrasta para diminuir o tamanho aonde você quer. Diminuiu o tamanho. Agora você tem essa cruzinha aqui. Aí você puxa. Clica e puxa o personagem para onde você quer. Eu quero colocar ele no cantinho esquerdo aqui. Bem aqui. Aqui fica bom. Agora eu vou dar o play para você ver como ficou. Em tamanho menor. Bom, é isso mesmo que eu quero. Agora é só renderizar o vídeo e pronto. Vou aqui em Produce em Share. Como você já deve saber. Eu vou colocar aqui em HD comum. Para não demorar tanto. Teste tutorial. Só para eu saber ali. Bom, enquanto o vídeo está renderizando. Onde eu achei esse efeito Chroma Key do Van Damme? É muito simples. Você vem no próprio YouTube. E coloca. O que por exemplo é Van Damme. Chroma. Tem vários efeitos do Van Damme Chroma Key. Não só dele. Tem outros memes também em Chroma Key. Só você coloca meme Chroma. Que você acha vários efeitos. É só você abaixar o efeito e fazer a sua edição. Bom pessoal. Concluiu a renderização. Eu vou mostrar para vocês aqui. Como ficou o efeito. Bom, o nosso vídeo está aqui pronto. Eu vou dar o play para vocês verem como ficou. O resultado final. Bom pessoal. Se o vídeo foi útil para vocês. Deixem um joinha para agradecer. Eu vou estar ensinando esse efeito também no Sony Vegas. Se você quer saber como que faz no Sony Vegas. É só você clicar aqui no link que está na descrição. Se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreva. E valeu. Falou. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.